E agora a gente vai ver como funciona a otimização, o que o consumidor escolhe. Vamos ver aí o que a gente pode ver agora nesta sessão deste capítulo 21. O objetivo deste capítulo, portanto, é entender como um consumidor faz suas escolhas. Já temos, portanto, os dois componentes necessários para essa análise. Então nós vimos na primeira parte a restrição orçamentária do consumidor, ou seja, quanto um consumidor pode gastar no seu consumo, e as preferências do consumidor, que é aquilo que ele deseja, a combinação de bens que deixa ele mais satisfeito. Então nós temos os dois elementos, restrição orçamentária do consumidor e as preferências do consumidor. Então a restrição orçamentária e as curvas de indiferença, que agora nós vamos colocar no mesmo gráfico para ver agora como é que o consumidor escolhe as suas cestas de mercadorias, dada a sua restrição orçamentária. Agora vamos reunir esses dois componentes e analisar a decisão do consumidor a respeito do que comprar. Então, as escolhas ótimas do consumidor. Vamos utilizar novamente o exemplo da Pepsi e da pizza. O consumidor gostaria de terminar com a melhor combinação possível de Pepsi e pizza, ou seja, a combinação, portanto, a cesta de mercadorias, na curva de indiferença que estiver mais elevada possível. Então, primeiro, esse é o desejo de consumo do consumidor. Então, a melhor combinação entre os dois produtos, Pepsi e pizza, será aquela combinação que estiver na curva de indiferença mais elevada possível. Mas o consumidor, ele também precisa manter-se na linha ou abaixo da linha de restrição orçamentária que mede o total de recursos disponíveis para ele. Então, eu tenho que me manter, então, eu quero estar na curva de indiferença mais elevada, mas eu tenho que levar em conta o meu limite, que é o limite da minha restrição orçamentária, ou seja, a linha de restrição orçamentária, que vai dizer até qual curva de indiferença é possível, com a renda dada, o consumidor manter aquele consumo. A figura 6 mostra a restrição orçamentária do consumidor e 3 de suas muitas curvas de indiferença. A curva mais elevada que o consumidor pode atingir, e 2, na figura, é aquela que tangencia a restrição orçamentária, portanto, aquela que passa ao lado ou passa por cima da restrição orçamentária. O ponto em que essa curva de indiferença e a restrição orçamentária se tocam é chamada de ponto ótimo. Então, o ponto em que a curva de indiferença, que é o que o consumidor deseja, e a restrição orçamentária, aquilo que ele pode comprar, se tocam, ali eu tenho o chamado ponto ótimo, ou o chamado ótimo. O consumidor preferiria o ponto A, mas não pode atingi-lo, porque esse ponto está acima da sua restrição orçamentária. Então, curvas de indiferença com pontos acima da restrição orçamentária, são pontos onde o consumidor não pode atingir. Por quê? Porque ele quer consumir uma quantidade de produtos do bem A, do bem B, maior do que a sua renda pode comprar, o que seria difícil nessa situação. O consumidor pode optar pelo ponto B, mas esse ponto está em uma curva de indiferença mais baixa, e, portanto, lhe proporciona menor satisfação. O ótimo, portanto, vai representar a melhor combinação de consumo de Pepsi e consumo de pizza disponível para o consumidor. Daqui a pouco, nós chegamos aqui na figura 6 e vamos ver graficamente este conceito. Observe, portanto, que no ponto ótimo, a inclinação da curva de indiferença, ela é igual à inclinação da restrição orçamentária. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos a situação em que existe uma curva de indiferença acima da restrição orçamentária, então, neste ponto, o consumidor não pode atingir este ponto, porque a sua renda é menor do que a combinação de produtos que tem nessa cesta, ou nesse conjunto de cestas que estão nesta curva de indiferença acima da restrição orçamentária. Se ele tiver, se você tiver um ponto em que você tem uma curva de indiferença abaixo da restrição orçamentária, significa que você está consumindo menos do que você pode consumir, portanto, você está tendo menos satisfação, e você tem um ponto ótimo, aquele em que a curva de indiferença tangencia, passa lá por cima da restrição orçamentária, mostrando que você escolhe pontos, você escolhe pontos onde você vai otimizar o seu orçamento e vai escolher, portanto, combinações que vão lhe trazer o maior nível de satisfação. Portanto, nós dizemos que a curva de indiferença é tangente à restrição orçamentária, portanto, a inclinação da curva de indiferença é igual à inclinação da restrição orçamentária, portanto, ela tangencia, e aí, nesta curva de indiferença com o dado orçamento, com a dada restrição orçamentária, você tem, portanto, o melhor ponto de consumo, o ponto de otimização, de satisfação máxima da escolha desse consumidor. A inclinação da curva de indiferença é a taxa marginal de substituição entre Pepsi e Pizza, e a inclinação da restrição orçamentária é o preço relativo da Pepsi em termos de pizza. Portanto, a curva de indiferença mostra a taxa marginal de substituição, e a inclinação da restrição orçamentária mostra o preço relativo da Pepsi e da Pizza. Assim, o consumidor escolhe o consumo dos dois bens de tal modo que a taxa marginal de substituição seja igual ao preço relativo. Então, repetindo, o consumidor vai escolher o consumo de dois bens, do modo que a taxa marginal de substituição seja, portanto, igual ao preço relativo entre os dois produtos. No capítulo 7, vimos como os preços de mercado refletem o valor marginal que os consumidores atribuem aos bens. Essa análise da escolha do consumidor apresenta os mesmos resultados de uma maneira diferente. Ao fazer suas escolhas de consumo, o consumidor toma como dado o preço relativo dos dois bens, e, portanto, escolhe um ótimo cuja taxa marginal de substituição seja, portanto, igual ao preço relativo. E o preço relativo é a taxa a qual o mercado, portanto, está disposto a trocar um bem por outro, ao passo que a taxa marginal de substituição é a taxa a qual o consumidor está disposto a trocar um bem por outro. Então, no mesmo, no mesmo, ou seja, a mesma interpretação quando a curva de diferença é tangente à restrição orçamentária. Então, o preço relativo vai ser a taxa a qual o mercado está disposto a trocar um bem por outro. Então, o preço relativo. Ao passo que a taxa marginal de substituição é a taxa a qual o consumidor está disposto a trocar um bem pelo outro. Então, no ótimo do consumidor, a avaliação que ele faz dos dois bens, portanto, como medida pela taxa marginal de substituição, é igual à avaliação do mercado à medida lá dos preços relativos. Como resultado dessa otimização pelo consumidor, o preço de mercado dos diferentes bens, portanto, reflete o valor que os consumidores atribuem a cada bem. Vamos aqui na figura 6. Portanto, vê agora, nesta figura 6, o chamado ótimo do consumidor. E aí, o que acontece? Aqui nós vamos ter os dois conceitos que abordamos no começo deste capítulo. Então, nós temos a restrição orçamentária, que é esta reta aqui. Então, nós temos a restrição orçamentária. E nós temos aqui o mapa das curvas de indiferença. Então, temos uma curva de indiferença, duas curvas de indiferença, três curvas de indiferença. E temos uma curva de indiferença que tangencia, que passa aqui, parte dela passa por cima, portanto, da restrição orçamentária. Então, restrição orçamentária, curva de indiferença I2, e este tangenciamento vai produzir, portanto, o ponto ótimo. Ou seja, aquele ponto em que o consumidor tem a maior satisfação dada a sua restrição orçamentária. Ele poderia estar na curva de indiferença I1? Poderia. Mas no ponto B, ele não encontra a máxima satisfação. Por quê? Porque ele não está, neste caso, fazendo escolhas que maximizam o seu orçamento, que utilizam todo o seu orçamento na composição de uma cesta de mercadorias. E na curva de indiferença I3, no ponto A, por exemplo, você está em um ponto acima da restrição orçamentária, o que significa, portanto, que você não tem renda para consumir e, portanto, não tem como você alcançar esta combinação entre Pepsi e Pizza. Portanto, você não pode atingir este consumo. Então, você tem nenhuma situação abaixo da restrição orçamentária a situação em que você não utiliza todos os seus recursos, portanto, você não maximiza a sua satisfação, portanto, o consumidor não vai escolher cestas que não maximizem a sua satisfação. Acima, você tem cestas que super maximizam a satisfação, mas o consumidor não tem renda para atingir esta satisfação, mas você tem a curva de indiferença que passa por cima da restrição orçamentária ou que tangencia a restrição orçamentária. Portanto, ambas têm a mesma inclinação onde você aí tem, portanto, o ponto ótimo. Então, esse aqui é basicamente o funcionamento dessa teoria da escolha do consumidor. Claro que é um princípio, que é uma perspectiva neoclássica, mas claramente você tem a combinação dessas duas curvas para você, portanto, fazer interpretações acerca da escolha do consumidor. Se não ficou claro, volta, repete o vídeo quantas vezes for necessário para ficar claro esta construção conceitual e como você faz aí o gerenciamento dessas curvas dentro do mesmo plano cartesiano. Portanto, aqui diz o seguinte, o consumidor escolhe o ponto de sua restrição orçamentária em que toca a curva de indiferença mais elevada. Então, a curva de indiferença mais elevada que toca na restrição orçamentária é aquela que vai mostrar o denominado ponto ótimo. Então, nesse ponto denominado de ótimo, a taxa marginal de substituição é igual ao preço relativo dos dois bens. Aqui, a curva de indiferença mais elevada que o consumidor pode atingir, portanto, é I2. O consumidor prefere o ponto A, que está na curva de indiferença I3, mas, portanto, a sua restrição orçamentária o impede de obter essa combinação de pizza e pets. No entanto, o consumidor pode escolher também o ponto B, que está abaixo da restrição orçamentária, que é compatível com suas possibilidades, mas, como aquele ponto se situa em uma curva de indiferença, portanto, mais baixa, o consumidor não prefere este ponto, ele vai preferir um ponto acima deste ponto, deste ponto B. então veja aí essa análise. O outro subtópico que o Menkiel coloca aqui é aquele em que ele fala como as variações da renda afetam as escolhas do consumidor. Portanto, agora aqui adicionamos uma nova variável. Então, a renda do consumidor, portanto, a restrição orçamentária, ela pode modificar. Então, o consumidor pode ficar mais rico e ela pode se deslocar. ou o consumidor pode ficar mais pobre e ela também pode se deslocar. E aí, você vai ter comportamentos agora de escolhas diferentes porque a variação da renda